Primavera na Globo Sucessos do cinema no Festival Primavera Nesta terça, Make it Work, nos Calcanhares da Máquia Quarta Ação e Mistério Operação Oriente Médio Quinta Uma testemunha em perigo Uma janela suspeita Sexta Steve Martin e Daryl Hannah Num romance muito complicado Rock Sand Festival Primavera De terça a sexta, dez e meia da noite Oferecimento Gradiente Sua casa de espetáculos E Martino e Bianco O lado brilhante da vida Minha mãe disse que essa criança mais talentosa do mundo Ela já tem dor de tudo comigo Fotos, publicidade Concursos para primário E até a aula de tuba Mãe, acho que agora vai dar certo Ainda O primeiro Gradiente E eu juro que você não vai se arrepender Tanto tempo desfrutamos desse amor Dois, três armas e acertar Não perca a super promoção do cartão Mespla Cumpre tudo em duas vezes, sem entrada, pelo preço do cartão Aproveite Garanta o dia da criança em duas vezes, sem entrada Mespla Mespla, este é o lugar Esta é uma homenagem da Danone a todas as crianças Que estão ensinando a seus pais Uma alimentação mais saudável e natural Comprar uma joia é bem mais fácil do que você imagina Quer ver? Meia aliança em diamantes por apenas 33,900 à vista Meias alianças em safiras Esmeraldas Rubis À vista 21,900 Promoção joia fácil A Jolique Nunca foi tão fácil premiar Procure seu joalheiro de confiança E exija o certificado de garantia A Jolique Olha, o que eu não queria Era mexer numa poupança aí que a gente tem, mas A gente tá vendo que essa vai ser a única saída, né? Mas mexer nela agora, perto dela vender Como é que ela rende? Daqui a uns cinco dias Aguarde Vem aí a conta total econômico Sabia que ele vinha Ele fingiu que não me viu Também fiquei na minha Bem natural Segure natural Novo seguro e natural Com a exclusiva proteção Flock Gel Que retém o fluxo longe de você Como flocos de gel Por isso ele pode ser o mais fino Mais um pouco e eu tirava ele pra dançar Novo seguro e natural Este é um cidadão como muitos outros Como centenas de mineiros anônimos Jandinei Vaz veio de Formoso E recebeu na Loteria Mineira Seu cheque de 20 milhões da instantânea Você acreditava que iria ganhar o grande prêmio? Não, o prêmio grande não E quantos cartões você raspou? Raspei três cartões O primeiro não deu nada O segundo também não Mas o terceiro tá aqui Deixa de besteira, sou Loteria Mineira Festival Primavera Oferecimento Gradiente Sua casa de espetáculos E Martini Bianco O lado brilhante da vida Primavera Primavera na Globo Sul-Americano de vôlei Amanhã, mais um desafio para a seleção feminina Brasil e Argentina Ao vivo Amanhã, quatro da tarde Sul-Americano de vôlei Levantou Cortou Oferecimento Cotonetes da Johnson & Johnson O carinho mais seguro Guaraná Antártica Este é o sabor Epanco do Brasil Aqui alguém acredita em você Caiu, bateu, tá roxo Ô louco, tem que ser gelol O que é 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 o que O que fazer com seu carro para ajudar o meio ambiente? Shell Responde 27. Tudo sobre carro e poluição. Passe no posto Shell e pegue o seu. Você sabe que o futuro me preocupa? Ah, é? Por isso eu fiz um fundo de pensão e aposentadoria Bradesco. Aposentadoria já? O futuro chega rápido. E você sabe, quanto maior o salário, maior a defasagem na aposentadoria. E daí? Daí fica difícil manter o padrão de vida. Imagina se eu vou pensar nisso agora. Eu quero mais é viajar, passear, passear. Fundo de pensão e aposentadoria Bradesco. Há 10 anos preparando um futuro mais tranquilo para você. Ué, aqui não é o 51? Não, 51 não. Mas sabe o que você me deu uma boa ideia? Caninha 51. Uma boa ideia. Hoje, eu quero homenagear os profissionais que não gostam de deixar furos. E que, como eu, vivem combatendo os vazamentos no país inteiro. Os instaladores hidráulicos. Um abraço bem forte. Do mais forte. A todos os instaladores hidráulicos do Brasil. Tubos e conexões Tigre. 50 anos mais forte. Ah, a Joana d'água manda um abraço bem apertadinho para vocês. Primavera na Globo. Neste sábado, uma história real. Eles mataram meu marido porque não acredita nisso. Eu vou atrás dos adiantos. Um advogado lutando para provar a culpa de dois policiais. O teu velho pensa que é alguma da chuva, não é? Ele pensa que pode andar por aí processando policiais. Um caso de força mortal. Filme inédito neste sábado em Super Cine. Oferecimento Sentoshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Filme inédito neste sábado em Super Cine.